A análise financeira deve ser feita de forma criteriosa para obter estimativas confiáveis dos investimentos necessários, das despesas operacionais, das receitas e do lucro. Esta análise precisa ser feita com base na experiência que o futuro franqueador possui na administração do seu negócio. Isso para que o resultado operacional esperado para as empresas franqueadas seja um espelho do que acontece na unidade piloto. A montagem da unidade franqueada deve ter um projeto de arquitetura com um layout padrão bem definido para que se possa avaliar seu custo com a melhor margem de precisão possível. Isso inclui todo o investimento necessário em móveis, equipamentos, estoque inicial, capital de giro, entre outros. De posse de todos esses dados, tem-se uma boa projeção do resultado. E até a próxima! Obrigado.